E aí galera, tudo bom com vocês? Barão PES na área Trazendo mais um vídeo de combinações do PES Mobile Beleza? E no vídeo de hoje galera, vou estar trazendo para vocês Dois bolas ouro sensacional da futebol mundial Que vem se destacando Que vai ser o Lucas Paquetá e o Richardson Paquetá vou trazer três formas para você obter o Paquetá E o Richardson, duas formas para obter o Richardson Beleza? Bora lá Primeiro aí vai ser o Paquetá galera, bora lá Contrato Olheiro Liga da Itália, quatro estrela Brasil, quatro estrela E lençol, quatro estrela Beleza? Tá aí a primeira forma para você obter o Paquetá O restante aqui é simples galera Só vai trocar um olheiro Caso vocês não tenham o lençol Vocês veem aqui em passe sem olhar Que vai dar certo o Paquetá também Beleza? Tá aí o Paquetá E a terceira forma Vocês não tenham o lençol Nem o passe sem olhar Desenha aqui no corte de calcanhar Que também vai dar certinho o Paquetá Beleza? Só lembrando a galera aí que se não tiver o usuleiro Vai lá na loja de leilão E adquire lá, beleza? Só ir na loja de leilões E adquirir o Paquetá Na loja de leilões Paquetá não, desculpa O olheiro Para obter o Paquetá lá na loja de leilões Beleza? Tá aí ó Paquetá, jogador do Milan E da seleção brasileira 1,80 21 anos Melhor pé O pé esquerdo Nível vai até 65 É uma carta básica A área aí que o Paquetá pode estar atuando E o overall de cada habilidade do Paquetá Beleza? Estilo de jogo aqui do Paquetá É o armador criativo Tranquilo Esse aí é o Paquetá Jogador do Milan Próximo jogador aí vai ser o Richarlison Galera, beleza? Trazendo essa duplinha aí nesse vídeo aí Essa dupla bem bacana O Richarlison Jogador do Everton E da seleção brasileira também Bora lá Olheiro Brasil Brasil 4 estrela Meio esquerda Que é a posição dele no jogo 4 estrela E corte de calcanhar 4 estrela Jogador disponível Jogador disponível Tá aí o pombo Richarlison Beleza? E a segunda forma aí Pra vocês obter o Richarlison Caso vocês não tenham o corte de calcanhar Vocês vêm aqui Em chute de primeira Que vai dar certinho O Richarlison também Então fica Brasil 4 estrela Meio esquerda 4 estrela Que é a posição do Richarlison no jogo Chute de primeira Ou corte de calcanhar Beleza? Jogador disponível Tá aí pra vocês O Richarlison Jogador do Everton 1,79 21 anos Melhor pé ao direito Nível de 1 a 64 Jogador carta básica As áreas aí Que o Richarlison atua E o overall aí De cada habilidade Do Richarlison Beleza? Estilo de jogo aí Do Richarlison É o lateral móvel Ele atua Tanto de meia esquerda Quanto de ponta esquerda E ponta direita Galera Beleza? Tá aí pra vocês Então se dois jogador Bola ouro aí Galera Se gostaram do vídeo Deixa aquele like aí Dá aquela moral Meu ID do PES Mobile Do PES Manage Tá na descrição do vídeo Minhas redes sociais Tá na descrição do vídeo Se puder Me adicione Pra dar uma moral Beleza? Compartilha Pra dar aquele moral O canal aí Até o próximo vídeo Aquele abraço Fui!